Hasta la vista baby Essa foi uma frase que ficou muito famosa em O Exterminador do Futuro Filme que completou 35 anos, sábado E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Vou começar logo enchendo a tela aqui do lado com esta foto que é uma foto rara Que o Arnold Tras nega para comemorar no dia 26 de outubro Os 35 anos da franquia Exterminador do Futuro Que volta com ele, com a linda Hamilton Fazendo seus papéis do primeiro até agora, dia 31 de outubro Ele postou nas redes sociais essas fotos maravilhosas dos bastidores Ele com esse cabelo aí que eu não gostava não E sem sobrancelha Aí tem umas fotos que só ele tinha e ele guardou por 35 anos Para poder postar nas redes sociais Ele esperou esse tempo todo só para isso E cara, tem umas fotos aqui como essa aqui Muito boa Muito boa Que são aqueles momentos com aqueles efeitos especiais que eram físicos Eram práticos Onde não tem a intervenção daqueles efeitos visuais Todos gerados por computador que tem hoje em dia Que lógico, melhora muito um filme Mas às vezes também derruba um filme E esses efeitos físicos e práticos que foram usados no 1, no 2 Muito, né Como stop motion Como modelos Em tamanho real Aquela coisa toda Eles deixam a coisa mais viva Mais verdadeira, né Aí você vê aí Um braço mecânico Que tem esse braço também no 2, né Quando ele faz todo Ah, não vou dizer porque a maioria das pessoas já assistiram E aí um momento de pausa Ele com o charuto dele Todo mundo sabe que o cara gosta de fumar charuto E essas coisas todas Então, pra quem quiser continuar ligado na franquia E ver o que o T-800, né E a Sarah Connor vai fazer nesse novo filme Fica ligado que dia 31 de outubro Eles estão na tela E é lógico que nós vamos assistir e comentar aqui com vocês Né Não podia ser diferente Porque o Orbitage está aqui pra isso Até a próxima e tchau